Se você é uma pessoa como eu, que lê muitos comentários, provavelmente você já se deparou com comentários como esse. Zero views, alguns likes, e ou bugue. Eu queria dizer uma coisa para as pessoas que comentam isso, isso não é um bugue do YouTube. O YouTube só conta uma view quando alguém vê o vídeo inteiro, ou quando pelo menos vê um minuto do vídeo. Daí quando você clica na notificação na mesma hora que o vídeo foi lançado, saiba que umas 30 pessoas foram na sua frente e deixaram o like no vídeo. Mas como você chegou cedo, não deu tempo de ninguém ver pelo menos um minuto do vídeo. Só deu tempo de deixar o like, por isso que fica zero views e alguns likes. Não é um bugue do YouTube, é um bugue da sua cabeça, que não consegue compreender isso. Saiba também, que ao comentar isso, você mostra total desinteresse ao conteúdo do YouTuber, que passou horas editando e escrevendo o roteiro, para finalmente postar o vídeo. E aparecer pessoas que estão mais preocupadas em ver as views do vídeo, do que os... E aí E aí E aí Se você ver alguma pessoa comentando isso em algum vídeo, mande o link desse vídeo para ela, para ela parar de comentar esse erro, e para eu ganhar inscritos, é isso, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho